Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para você usar a camisa por dentro da bermuda. Já tem um tempo que vocês me pedem esse vídeo aqui no canal, então chegou o dia dos looks com a camisa por dentro da bermuda. Se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez por causa do título, da thumbnail, tu curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E lembrando que no final do vídeo eu vou responder mais uma daquelas perguntas aleatórias que vocês me mandam, então fica ligado que pode ser que seja a sua pergunta. Primeiro look, coloquei essa bermuda verde militar. Cara, verde militar é uma cor muito estilosa e dá para montar vários looks erados. Tem um vídeo aqui no canal de looks com verde militar e aí eu dou algumas dicas de como você usar o verde militar, como você usar com outras cores. Tem uma galera que tem essa dúvida, então vai lá que nesse vídeo tem várias inspirações iradas lá para você. E aí coloquei essa camiseta estampada. E aí a gente vai para a primeira dica aqui que é o seguinte, para você montar um look bem estiloso com camisa por dentro da calça, se a camisa tiver uma estampa numa pegada vintage, você está com meio caminho andado que, cara, não tem erro, o look vai ficar estiloso. Para completar aí, eu coloquei esse cinto de corda. Cara, cinto de corda vem aí como tendência já há um bom tempo e vai continuar mais um tempo aí com a gente. Se você não curte o cinto de corda, você pode usar esse look sem esse cinto de corda. Mas aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham do cinto de corda? Vocês curtem ou vocês não curtem? Vocês preferem os que são mais compridos, igual a esse que eu usei? Ou vocês preferem os que são mais curtos, sabe, que não aparecem? Os que são mais finos? Tem também aqueles que são embutidos, sabe, direto na bermuda. E aí você só puxa, como se fosse, sei lá, tipo um elástico, vamos dizer assim, para você ajustar a calça. E aí ele fica pendurado. Vista aqui embaixo, eu quero saber o que vocês acham dessa pegada de cinto de corda. Nesse segundo look, eu coloquei essa bermuda preta. Só que rapidinho, gente, é o seguinte, meu cabelo hoje está com vontade própria. Então, se tiver estranho, releva, tira o foco do cabelo e foca no conteúdo, beleza? Voltando. E aí eu coloquei essa bermuda preta com essa camiseta branca. E aí eu já estou fazendo um alto contraste. Alto contraste é quando a tonalidade das cores aí do seu look tem uma diferença muito grande para a prática. Tipo, o preto e o branco, tá vendo? Tem um contraste muito alto. Mas se você é baixo ou se você está acima do peso, não vai nessa pegada aí do alto contraste, porque essa linha que forma aí na cintura, ela te corta e aí dá a sensação de que você está mais baixo, que você é mais baixo ou que você está acima do peso. Então, beleza? Se você está acima do peso, se você é baixo, não vai para o alto contraste. E essa camiseta também tem uma estampa, uma pegada vintage. Essa camiseta é da juventude lá da igreja. Eu sou da Atitude. Cara, quando eu cheguei lá e eu bati o olho nessa camiseta, eu falei, cara, que camiseta irada. Preciso dela. E olha como fica bem legal. Dá para usar ela de várias formas. Eu curti muito com esse look aí. Ah, e para completar, eu coloquei esse tênis da Nike. O símbolo da Nike ali é laranja, na mesma cor ali da estampa que tem na camiseta. Então, cara, dá uma olhada como ficou bem estiloso. Eu dou uma... Tem um vídeo aqui no canal que eu falo de como você usar tênis colorido. Vai lá dar uma olhada que essa técnica da cor que eu acabei de falar aqui, eu falo sobre ela lá e muitas outras. Então, se você tem tênis aí colorido na sua casa que fica encostado lá porque você não consegue usar, vai lá dar uma olhada nesse vídeo que vai dar uma expandida aí na sua mente. Você vai ver várias outras referências e algumas dicas para você usar também. Terceiro look, coloquei essa camiseta preta oversized. E aí vai uma dica, gente. Quando você for montar esses looks com a camiseta por dentro da bermuda ou da calça, enfim, se a camiseta for oversized, fica muito melhor, sabe? Porque você consegue colocar ela mesmo por dentro. Sabe? Ela não vai ficando fofa ou não sai. É bem melhor. Então, se você tem uma camiseta oversized, dá prioridade aí na hora de montar o look e pega essas camisetas que vai ficar irado. Cara, esse look, para completar, eu me amarro em quebrar all black com tênis. Eu gosto de fazer isso. E aí, eu quebrei esse all black com tênis branco. De novo ali, o alto contraste. Esse look é legal para você que quer começar a usar esse estilo de camiseta por dentro da bermuda, porque como não tem um contraste muito alto, fica quase imperceptível ali que você está com a camiseta por dentro da calça, da bermuda. Dá para ver, mas não dá para perceber tanto. E aí, ó, essa já é uma boa dica para você, que é baixo e para você que está acima do peso, porque né? Ela ali não vai, não vai ressaltar ali, né? O seu sobrepeso ou que você é baixo. Pelo contrário, por ser um look quase monocromático, porque né? Eu quebrei o all black ali com tênis branco. Ele vai, ela te dá, esse look te dá uma alongada. E aí, gente, é o seguinte, para quem é alto também e tem aí dificuldades e tal de montar looks, o segundo look que eu dei, que é de alto contraste, é uma boa para você que é muito alto e se incomoda com isso. E aí, para dar uma alongada de vez aí, eu coloquei esse cordão. Cara, cordão comprido, esses cordões longos, cara, eles são ótimos porque eles te alongam, sabe? Esse triângulo que ele faz, esse V, isso dá uma alongada ali e aí fica parecendo que você é mais alto, parece que você é mais magro. Então, vai te dar uma valorizada. Eu já falei que o look que eu mais gostei foi esse último aí, que foi quebrando o all black com tênis branco. Me amarrei demais, eu gosto muito dessa pegada. E eu quero saber qual desses aí você mais curtiu. Me diz aqui embaixo se você já usa alguma dessas técnicas, se você conhece outra. Me diz aí, bora trocar essa ideia aí, galera. E bora lá responder a pergunta que eu falei, né? A pergunta aleatória que vocês me fazem. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram que eu pego essas perguntas de lá. Ou aqui dos comentários do YouTube, quando vocês fazem uma pergunta aleatória, eu pego daqui também. Essa pergunta que eu separei hoje, eu recebi lá no Instagram e quem me fez essa pergunta foi o Iago. Ele me perguntou se o look é castrado. Cara, não. Lookzinho não é castrado, né, Lookzinho? Deixa eu chamar. Pra você que é novo aqui no canal, eu vou te apresentar. Lookzinho. Pra você que é novo aqui no canal, ó, esse aqui é Lookzinho. Né, Lookzinho? Pra quem segue lá no Instagram, já tá acostumado ver. Ele tá sempre por lá. E aí, então, Iago, ele não é castrado, a gente não castrou ele. Na verdade, a gente não castrou porque a gente tinha a ideia de colocar ele pra cruzar, mas hoje em dia a gente nem pensa mais em colocar ele pra cruzar. Mas, enfim, é isso aí. Respondido a pergunta, ele não é castrado, por isso que ele é essa espuleta que faz um monte de zona aqui pela casa, corre pra lá. Na verdade, ele dorme pra caramba, mas, enfim, ele é desesperado pra ir pra rua. Então, é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!